Gostaria de vos falar da metáfora da águia. A águia nasceu para viver 70 anos. 70 anos de vida. Mas quando chega aos 40, o seu bico está torto, as suas garras estão gastas e o seu penúgio está velho. E a águia tem duas opções. Ou deixa a vida acontecer normalmente, ou toma a opção de ir para um local que ela considera seguro, onde tem uma pedra, água por perto e ruidores que ela possa caçar. E ela fica aí durante 150 dias, que são 5 meses. Durante esse tempo, ela vai bater com o bico contra uma pedra até o bico se partir. Quando o bico se partir, vai nascer um bico novo. Com esse bico novo, ela vai arrancar as garras. E novas garras crescerão. Com o novo bico e novas garras, irá retirar a penúgio em velha. Esse ciclo dura 150 dias, que são 5 meses. A águia completou o seu ciclo e agora está de bico novo, garras novas e penúgio em nova. Está habilitada a voar e a caçar por mais 30 anos. Eu não sei que idade é que tens, mas vais chegar uma altura que vais ter que tomar uma decisão. Ou que continuas a vida que estás a levar, ou fazes como a águia.